Senhoras e senhores, estamos de volta para a segunda rodada do Physics Fight Final do YPT Brasil 2015. Nessa sessão, o Physics X vai ser relator, Integraldo vai ser o oponente e Lambda 4 vai ser o avaliador. Vai ser apresentado o problema número 6, planador Magnus, cujo enunciado é o seguinte. Cole as bases de dois copos leves para fazer o planador. Enrole um elástico em torno do centro e segure a extremidade livre. Com o planador fixo, estique essa extremidade livre e então solte o planador. Investigue o seu movimento. A partir de agora, o time relator tem 12 minutos para fazer sua apresentação. Boa tarde, eu sou da equipe Físico X, meu nome é Thiago Bergamaschi. Eu farei a apresentação do problema de número 6, planador Magnus. O enunciado consiste em colar as bases de dois copos leves para fazer um planador. Enrole um elástico em torno do centro e segure a extremidade livre. Com o planador fixo, estique essa extremidade livre e então solte o planador. Investigue o movimento. Para começar, eu queria mostrar um exemplo de planador. Esse seria o planador típico apresentado na imagem. E agora, eu queria começar com a observação do fenômeno. O resultado esperado seria uma trajetória típica, não condizendo com o lançamento oblíquo normal. Para efeito do tempo, preciso continuar. Depois, eu mostro quando carregar, eu mostro o vídeo posteriormente. Ok, o sumário da nossa apresentação. Primeiro, eu começarei com uma introdução teórica, apresentando nossa análise qualitativa, quantitativa e a previsão dos parâmetros relevantes. Em seguida, o nosso experimento com materiais, procedimentos e resultados de sua análise. Em seguida, a conclusão e as referências bibliográficas. Ok. Quanto à introdução teórica? Quanto à introdução teórica? Primeiro, minha análise qualitativa. Se eu tenho um corpo transladando no fluido com velocidade V, no seu próprio referencial, ele verá as linhas fluido assim. Já, se tivermos uma rotação aliada a essa velocidade, e a presença da viscosidade do fluido, e a presença da viscosidade do líquido, o planador verá as linhas de fluido o seguinte. Como apresenta-se uma maior velocidade em cima do que embaixo do planador, pelo anunciado de Bernoulli, onde há uma maior velocidade, há uma menor pressão, haverá uma diferença de pressão entre as extremidades do planador, e logo haverá uma força para cima, que é a metade do efeito Magnus. O que mais atua no efeito Magnus? Bem, a segunda causa do efeito Magnus seria a camada superficial ao planador. Para inicializar essa causa, primeiro eu preciso apresentar o conceito de número de Reynolds. O número de Reynolds é um parâmetro adimensional que caracteriza o escoamento do fluido em laminar turbulento. Se calcula o número de Reynolds pela seguinte fórmula, apresentando a densidade, a velocidade e o comprimento característico do planador, que no caso seria seu diâmetro. E então a divisão pela viscosidade do fluido, isso codifica o escoamento em laminar ou turbulento, dependendo do número de Reynolds apresentado. Ou então o transicional, que é basicamente a metade entre esses dois escoamentos. Ok, agora, continuando minha análise. A camada superficial é formada por fossas viscosas e, quando ela se separa do corpo, ela ganha velocidade no sentido contrário. Pela terceira lei de Newton, o planador ganha momento no sentido contrário. Ok, agora para minha análise quantitativa. Uma das forças mais relevantes que atuam no planador é a força de arrasto, que basicamente resulta de colisões com o fluido e atrito com esse mesmo. Se calcula a força de arrasto pela seguinte fórmula, relacionando densidade à área transversal, um coeficiente e a velocidade ao quadrado. Para os valores do número de Reynolds apresentados, que é basicamente entre 100 e 1.000, o coeficiente de arrasto vai ser em cerca de 1,2. Ok, agora continuando na cenário de quantitativa. O cálculo da força Magnus devido à pressão. Denunciado de Bernoulli e da definição de pressão, que é a força sobre a área, que a gente apresentou anteriormente, e a soma vetorial, a gente chega à seguinte equação, que corresponde à metade da força Magnus. Agora para a camada superficial. Da segunda lei de Newton e da imagem apresentada, após a integração, a gente chega novamente àquela componente apresentada. E untando os resultados, a equação final para a força Magnus. Agora, utilizando uma simples decomposição das forças atuantes, a gente chega nas seguintes equações. Utilizando o método de Euler para a resolução numérica, devido à complexidade, chegamos aos seguintes gráficos. Só que, o que a gente percebeu-se após a comparação teórica? Que isso apresenta um erro demasiadamente grande. De onde que isso viria? Bem, a única resposta que encontramos foi o torque da força de arrasto. O torque da força de arrasto vai ser dado pela definição de torque. E isso resulta na seguinte aceleração angular, que depende de uma série dos fatores apresentados. Que, então, chegamos ao seguinte novo par de gráficos. Agora, para a previsão dos parâmetros relevantes no experimento. Bem, o efeito Magnus, como dito, ele é resultante da diferença de pressão devido à rotação, que assim cria uma força, e da separação da camada superficial, ou camada limite. Com isso, os parâmetros relevantes no experimento são a velocidade, respectivamente, de translação e angular de rotação, a área superficial, os raios internos e externos, a densidade fluida e o momento de inércia. Todos esses apresentados na nossa análise teórica qualitativa e quantitativa. E os fatores aos quais um aumento acarretaria na diminuição do efeito Magnus seria a massa do planador, o coeficiente de arrasto, e a viscosidade absoluta para valores muito altos. Ok, agora para o nosso experimento. Os materiais utilizados foram uma série de copos, elástico, fita isolante, basicamente, os materiais dos planadores. Quanto aos nossos procedimentos, primeiro se construiu um planador, construiu-se um lançador para manter a força de lançamento constante, que é um fator relevante no experimento, construiu-se os planadores, projetou-se a escala na parede, então filmou-se a trajetória do copo, porém se afastou a câmera e tentou se filmar do jeito mais perpendicular possível, assim diminuindo a paralaxe. Ok, agora, resumidamente, os parâmetros dos copos variados, são cinco copos, durante o debate pode-se voltar para esses. Agora para o nosso experimento secundário. O experimento secundário consistia, basicamente, em realizar o efeito Magnus subaquático, debaixo d'água. Para isso, construiu-se uma rampa, deixou-se o tubo escorrer pela rampa, então, após entrar pela água, filmou-se a trajetória e analisamos frame por frame a trajetória do tubo. Esse experimento serve, basicamente, para averiguar a relevância da densidade do fluido, que, conforme foi apresentado, é relevante. Aqui, a realização do experimento. O vídeo da realização do experimento. Continuando, aderindo ao começo, o planador apresenta a trajetória característica que não é encontrada no lançamento oblíquo comum, que é, basicamente, a realização de loopings, em alguns casos, e a formação de um pico, e não uma parábola invertida, que seria o caso do lançamento oblíquo, sem o arrastro. Agora, para os nossos resultados. Comparamos três forças diferentes. A força de uma volta de elástico, duas voltas de elástico e três voltas de elástico. Claro, nós jogamos os elásticos fora a cada medição para, assim, diminuir o efeito da esterese, que é um parâmetro relevante em outros experimentos. Se percebe, claramente, que três voltas não seguem o padrão, porque, devido ao elástico, ao enrolar três voltas, o estresse é muito grande para atuar no planador e, assim, há deformações. Variação de ângulo. Variou-se três ângulos, 0, 30 graus e 60 graus. Se percebeu que os 60 graus apresentam uma altura máxima maior do que os outros casos, que seria o esperado. E, além disso, o 0 graus apresenta uma translação maior, que também é esperado. Agora, para a variação entre os copos apresentados. Esses são os cinco copos apresentados anteriormente. Se percebe, desse gráfico, que copos com uma maior área superficial para uma massa mais ou menos constante apresentam uma altura maior, que representam um efeito magnus maior. E, vice-versa também, para copos com áreas superficiais relativamente constantes, uma maior massa acarretaria em um menor efeito magnus. Agora, para a análise de trajetória. Comparamos a trajetória dos três gráficos da variação de ângulo, se percebe a formação de um looping em alguns dos casos dos lançamentos. Isso ocorre, basicamente, porque a força magnus atua como uma resultante centrípeta, atua como uma força centrípeta, um movimento, só que essa força magnus varia com o tempo e com a posição. Então, o looping não necessariamente será circular, talvez oval, que é o caso dos 60 graus. Se percebe também que quanto maior a inclinação de lançamento, mais exacerbado é o looping. Agora, para o experimento secundário, que foi o teste subaquático. Bem, se percebe pela trajetória do corpo que o planador chega a mudar a sua direção do movimento. E isso, basicamente, é uma prova de que o efeito magnus é exacerbado para densidades de fluido maiores, que é a comparação entre a densidade do fluido de água, que seria em torno de mil quilogramas por metro cúbico, e do ar, que seria em torno de um. Agora, com isso, eu consigo concluir minha apresentação com os parâmetros mais relevantes para a translação do corpo, que seriam, como apresentados, a velocidade de translação, rotação, área superficial, os raios, assim aumentando a área superficial, o momento de inércia e a densidade do fluido. Além disso, os inversamente, conforme apresentado na previsão teórica, são a massa do planador, o coeficiente de arrasto e a viscosidade absoluta para valores muito grandes. Isso a gente tanto analisou no experimento quanto na teoria, marcando que ambos concordam entre si. É um comentário que é perguntado bastante nos Fights, para raios interno e externo, para uma razão maior de raios interno e externo, haveríamos, para uma razão maior de raio interno e externo, haveríamos uma componente da força que é sempre normal à área aplicada. então, pelo fato que ela estiver inclinada, a resultante não será totalmente na vertical e assim diminuiríamos o efeito Magnus por uma razão entre os raios bem variada. Por fim, a realização de looping acontece com uma maior força Magnus, uma maior inclinação do lançamento e uma menor massa do planador. Essas são nossas referências e obrigado pela atenção. Obrigado. Agora o time oponente tem dois minutos para as suas primeiras perguntas. Oi, boa tarde. Eu queria perguntar, a força Magnus realiza trabalho? Não, porque pelo conceito de trabalho é o produto escalar, então haverá um termo de cosseno e a força Magnus como apresentada na análise quantitativa é sempre perpendicular ao movimento. Sempre perpendicular. Então, o loop seria circular se ela fosse sempre perpendicular. Não, porque a força Magnus como eu falei na teoria, a força Magnus não é constante. Então, por que o loop não é circular? Além da força Magnus não constante, há efeitos de outras forças que seria o peso. Tá bom. Por que o o planador sai do loop, não fica girando infinitamente? Como é, por que ele não sai do loop? Porque tem a atuação do peso. Por que ele sai do loop? Ah, por que ele sai? Porque tem a atuação do peso. Se ele ficasse indefinidamente parado, estacionário, no local, você estaria desprezando o efeito do peso, que é um absurdo. O fluxo na água é laminar ou turbulento? Isso depende da velocidade inicial. No experimento que você ilustrou aqui. Laminar. Laminar? Sim, laminar. Então, por que saíram bolhas? Porque quando você bate o tubo na água tem uma perda de momento também. Isso não é turbulento? Eu estou me referindo aos momentos dentro, não na interface. Tá bom. Você sabe me explicar o que é o efeito quando? Não, o que seria esse efeito? O princípio de Bernoulli pode ser usado? As condições do princípio de Bernoulli são basicamente um fluido incompressível e a conservação de densidade de energia, que é o conceito de pressão. Ele pode ser usado para mais de uma linha de fluxo? Instantaneamente, sim. Instantaneamente? com respeito à conservação. Tá bom. Obrigado. Ok, obrigado. Agora o time oponente tem três minutos para preparar a sua apresentação. Obrigado. 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 Agora o time oponente tem três minutos para fazer a sua apresentação. Boa tarde. Meu nome é Matheus Camacho. Eu vou fazer a oposição do problema 6, planador Magnus. Eu vou fazer primeiro uma visão geral da apresentação do relator. Começar apontando alguns aspectos positivos da apresentação dele. Ele apresentou vários parâmetros relevantes para a compreensão do fenômeno. Ele usou bem imagens e animações, apesar de alguns problemas com os vídeos. Porém, ele fez uma má ligação entre a teoria e o experimento, colocando muitas equações e não aplicando elas aos experimentos. Teve a falha na visualização do fenômeno com os vídeos. Ele não explicou muito bem algumas das equações colocadas, passando muito rapidamente por elas. quanto aos aspectos teóricos. Ele fez uma boa análise matemática do fenômeno, a dedução das equações foi didática, passo a passo, e ele explicou todas as variáveis envolvidas. Porém, os valores de número de reinos que ele apresentou no slide estavam errados. ele não explicou a formação do loop efetivamente. Não explicou o princípio de Bernoulli nem suas restrições ou aplicações. Ele não explicou por que o princípio de Bernoulli era válido para mais de uma linha de fluxo, ou se ele era válido. Ele não definiu os conceitos de momento de inércio ou torque. Ele estimou equivocadamente o intervalo do número de reinos para fluxo laminar ou turbulento. Quanto aos aspectos experimentais, ele variou diversos parâmetros relevantes também da parte experimental, como abordados pela teoria. Ele fez o uso de um lançador para minimizar os erros durante o lançamento. Ele evitou bem a esterese, que poderia ocorrer no elástico. Ele variou o material dos copos, que é um parâmetro muito importante para o fenômeno. Ele não fez gráficos comparativos referentes ao tamanho dos copos. Ele apresentou alguns gráficos sem unidades nos eixos. Alguns gráficos não tinham uma margem de erro explicitada. Alguns experimentos foram meio fora de propósito, o que ele não ligou com a teoria. Zográficos em três dimensões, quando eram necessárias, somente duas para explicar o que ele queria. É isso. Obrigado. Vamos agora para dez minutos de discussão entre o oponente e o relator. Ok. Eu queria começar perguntando... Você falou durante a parte das suas críticas que eu não expliquei bem a matemática, só que depois você falou que a apresentação da dedução foi didática. Eu não entendi. Em algumas deduções ela foi didática, porém, você colocou equações bem complexas e passou rapidamente por elas. Eu queria te perguntar, aproveitando que está nesse gráfico, o que ele precisa de ser em três dimensões? Precisa ser em três dimensões? Porque assim eu analiso ambos os eixos x e y em função do tempo. Se eu tivesse analisado x em função do tempo e depois x em função do tempo e depois y em função do x, isso levaria, creio que, nove gráficos. Você não poderia fazer um gráfico de y por x e usar o tempo como parâmetro? sim, mas aí eu teria y por x nesse instante. Você falou que não tinha unidade nos gráficos. No gráfico, você pode voltar um pouco? Claro. Eu acho que é o primeiro gráfico que se apresenta. Já foi. Volta. Esse é o primeiro gráfico. É um gráfico bidimensional. Ou sim, os teóricos. Esse aqui. Não tem unidade. É, centímetro e segundo. Ah, tá. Você calculou o desvio padrão em algum desses gráficos? Bem, eu sei o erro já, que é cinco centímetros. Eu posso, a partir dele, pegar o desvio padrão. Como? Bem, eu posso escrever a fórmula. Não, não, tá bom. Obrigado. Você sabe como? Eu posso escrever a fórmula. Não, não, tudo bem. Quanto ao número de Reynolds, você queria perguntar? Ah, sim. Você pode pôr no slide do número de Reynolds? Tem umas perguntas para fazer. É lá para frente. Parte de teoria. Bem, se você quiser começar a fazer a pergunta. Então, eu queria primeiro te perguntar o que é um comprimento característico. O comprimento característico é basicamente o que caracteriza o CD. No caso do planador, seria a média. No caso de um cilindro, seria basicamente o diâmetro. Tá. No caso do ciclamento... Ah, perdão. Esse valor aqui está errado. Qual seria o valor, então? 2.400, ele passa a ser turbulento. Fluxo transicional entre 2.000 e 2.400. No caso, para laminar, seria 2.300, na verdade. Então, o que você está dizendo é que ele vai de laminar para turbulento do nada? Não, não. Laminar, eu acho que aqui está escrito 2.000. Entre 2.000 e 2.400, a gente tem um fluxo de transição. Depois de 2.400, ele é turbulento. Por mim, é 2.000 até 4.000. A gente... Tudo bem. Apenas a diferença na opinião, então. Queria te perguntar, você sabe me dizer o que aconteceria se eu jogasse... Se eu jogasse o planador em um fluido de viscosidade zero? Viscosidade zero? Existiria o efeito Magnus? Não, não existiria. Não? Não. Você já ouviu falar no teorema de Kuta? Jokowski, sim. Isso. Sim. E o resultado que ele encontrou é diferente do nosso, principalmente porque o movimento dele é caracterizado por velocidade constante e não só isso, como velocidade de magnitude relativamente grande. O que não é encontrado no nosso experimento, porque no nosso é da ordem de 1, 2 metros por segundo. Ah, tá bom. Esse aqui... Isso aqui é velocidade, certo? Sim, V é de velocidade. Se eu jogasse um planador, um planador, velocidade infinita, fluxo seria sempre... Velocidade infinita? Velocidade infinita. É... Creio que teria que ser turbulento, né? Turbulento. Supondo que o comprimento característico, a densidade e a viscosidade não sejam iguais a zero. Não, velocidade de rotação é infinita, né? Ah, rotação? É. Mas não é a velocidade de rotação, aquela velocidade. Se eu te perguntasse, qual é o ângulo para a altura alcançada pelo loop ser a maior possível? Qual é esse ângulo de lançamento? Pelo looping ou altura... Altura do planador. Ser máxima? Teria que ser não igual a 90, mas próximo de 90. Por que não igual a 90? Porque igual a 90 teríamos o efeito de ir diretamente para o lado. Subiria, então, para o lado. É... Posso elaborar melhor. Não, não, não. Tudo bem. É... Você sabe... Em momento algum você definiu o momento inerto, certo? Correto. Por quê? Porque ele é necessário para explicar a equação de torque e, assim, apresentar por que que a primeira equação... Os primeiros gráficos definidos da variação do movimento em geral do planador, por que que eles apresentam um erro até que relativamente grande quando comparados. E, então, utilizamos do conceito de momento inerto... Eu perguntei por que que você não definiu. Tá, não definimos o conceito de momento inerto. Você sabe estimar o momento inerto de um planador no Magnus? Não preciso estimar, eu posso fazer a conta. É, como? Bem, eu claramente... Senhores, senhores, por gentileza. Bem, eu... Primeiro, primeiro a resposta, a estimativa, eu posso pegar do cilindro de um raio médio. a resposta de como que eu posso comparar na teoria é pegar o momento de inerto de dois troncos de cone, que é o formato do planador. Tá bom, tá bom. Você falou que o efeito... Você sabe o que é o efeito quanto, que você não sabe o que é. Mas, se você quiser fazer um debate, você poderia conceituar para mim. Não, tá bom. É uma interação eletromagnética que ocorre no planador Magnus entre o fluxo e uma superfície... É, tá. É um parâmetro relegante. Bem, é claramente não tão relevante quanto os outros variados. Sim, sim. É, você... Como a força de arrasto, certo? Oi? Como a força de arrasto que você definiu. Você pode pôr nesse like? Desce. Isso. Sabe. Você já passou. É... A gente sabe que a força de arrasto pode assumir várias fórmulas, certo? É... A proporcionalidade com a velocidade. Dentre os mais relevantes, aqueles. Por que que ela é quadrática? Por que que ela é quadrática? Nesse caso. Por que é quadrática? Eu não sei... Ela é quadrática. Ah, tá. Bem, o fato de ser quadrático resulta do tipo de arrasto que é mais relevante no nosso experimento, nas nossas velocidades. Claro, há outras fontes de arrasto, como o arrasto parasita, que não foi citado, mas ele também é, tipo, ele não, claramente não é o mais tipo de arrasto relevante dentro do nosso experimento. Toda arrasto é proporcional a V quadrado? Não. Não? Tá bom. Não, toda arrasto não é proporcional a V quadrado. Inclusive, o fato que se aprende quando a exercício de arrasto no ensino médio, você bota um fator de proporcionalidade só V, não necessariamente V quadrado. Não, eu queria saber por que não é só V. se eu tivesse um cilindro perfeito girando, o efeito... Qual que é o conceito de cilindro perfeito? Não, no caso, um cilindro. Um cilindro. Cilindro, isso. O efeito Magnus dependeria do raio? Sim, dependeria do raio. O efeito Magnus dependeria do raio. Você falou que conhece o teorema de Kutte. Sim. Você quer que eu... Eu acho que ele não tem o raio na forma. Sim, mas, como eu falei, o efeito de Kutte não é utilizado no nosso experimento. Por quê? Porque, como eu falei, durante, mais cedo até, eu falei que o Kutte não é válido para velocidades que não são constantes, como é o caso, mas pode fazer uma análise instantânea e não é válido para velocidades muito grandes, relativamente grandes, que, obviamente, não é o caso dos experimentos, porque, após o lançamento, haverá uma velocidade de um ou talvez dois metros por segundo ao quadrado. Então, eu queria te perguntar de novo, por que Bernoulli é válido? Primeiro, Bernoulli é inválido para fluidos incompressíveis. Então, no geral, ele é inválido para fluidos incompressíveis? Não, perdão, ele é válido para fluxos incompressíveis, que não vai ser o caso. Só que realizou-se essa aproximação, que é válida para o ar, para assim chegar a um modelo que representasse que representasse a trajetória de um corpo sobre o efeito humano. Então, Bernoulli está longe de ser válido. Sim, no geral, é inválido, só que, fazendo aproximações, ele passa a ser válido. É uma aproximação bem grosseira. Desculpa. De ar como fluido incompressível? Não, não, de eu ter uma única linha de fluxo. Ah, sim, perdão, sim, inclusive, o efeito culto-jogal se baseia no Bernoulli. Então, é uma pequena contradição do que você está dizendo. Tá bom. Eu acho que é isso. Obrigado. Você queria comentar a respeito do efeito? Sim, pode. Wanda, eu não conheço o efeito, mas, se você quiser apresentar, tem um tempinho ainda. Não, não, tudo bem. Tá bom. Agora o time oponente tem um minuto para as suas considerações finais. Ah, nas minhas considerações finais, eu queria dizer que eu gostei bastante dos experimentos realizados por ele. Ele fez vários gráficos até bem complexos de serem feitos. Ele ilustrou bem o fenômeno, mas demonstrou um domínio um tanto quanto fraco da teoria. Eu acho que ficou razoavelmente evidente pelas perguntas. Fora isso, eu queria agradecer pelo FIDE, pela discussão construtiva. E é isso. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Vamos ouvir agora o time avaliador que tem três minutos para as suas primeiras perguntas. Olá. Oi. Aqui. Eu gostaria de saber das duas equipes, aumentar a velocidade inicial indefinidamente aumentaria a eficiência do efeito? A eficiência do efeito você caracteriza como maior altura, um looping ou uma maior distância? Como maior força criada pelo efeito Magnus? Sim, um aumento de velocidade aumentaria ou há forças, só que o nosso modelo se restringe a números de Reynolds da ordem de grandeza de 10 à segunda ou 10 à terceira. A partir disso, ele se desestruturaria por causa do fato da turbulência. Você concorda com a equipe relatora? Concordo. Você citou esse efeito quando? Você pode enunciar para todos? Então, o efeito quando é o efeito de interação entre uma superfície curva e um fluxo de fluido. Você pode explicar para mim qual é a relevância, se existe alguma relevância de grande importância para o efeito? Não, não é grande. Então, por que você acha que ele deveria ter gasto o tempo dele para explicar isso? Não é grande, assim como o arrasto não é grande. Rapidamente, você mencionou a velocidade infinita. Qual seria a consequência para uma velocidade infinita de rotação? Começaria a se formar vóteses. Você pode explicar? Você joga o cilindro. Tá bom. Como que o ar no interior do copo altera a sua trajetória? Existe alguma relação? Bem, se o planador, se não tivesse efeitos do planador de rotação, então, não houvesse um escoamento dentro do copo, ele não afetaria. lembrando para que não tivesse efeitos de rotação do copo transversais, não só... Você concorda? Sim, concordo. O que você achou que não foi bem explicado sobre a criação do looping na trajetória? Você mencionou que não foi bem explicado na apresentação. Gostaria de saber o que você achou que não foi bem explicado. Não, então, que ele não explicou muito bem a natureza vetorial da Força Magnus. Posso ler um comentário? Pode. Bem, na minha análise quantitativa eu apresento o resultado final, inclusive eu disse que o sentido da Força Magnus vai ser dado pelo produto vetorial ômega xv. Então, sempre vai ser perpendicular à velocidade. Qualquer tipo de linha pode ser usada para fazer o lançamento e qual seria a variação para diferentes tipos de linha? Não é linha, é elástico. Mas uma linha poderia ser usada, por exemplo? Em tese poderia, mas supondo que tivesse, seria capaz de apresentar uma velocidade suficiente para ver o efeito e um torque correspondente sobre o planador que criasse uma rotação. Qual seria, rapidamente, desculpa, qual seria a consequência se a rotação do copo fosse oposta à proposta? Bem, se a rotação do copo fosse oposta, seria, em vez de uma subida, um decaimento assim, dependendo da intensidade da Força Magnus. Tá bom, acho que é só isso. Obrigado. vamos então vamos então para dois minutos de preparação do time avaliador. Obrigado. 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 Agora o time avaliador tem três minutos para fazer a sua apresentação. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu sou representante da equipe Lambda 4, me chamo Rafael e vou fazer a avaliação desse problema. Próximo. Sobre a equipe relatora, os pontos positivos foi que ela teve bastante didática durante a apresentação, ela soube dar o enfoque necessário aos pontos relevantes ao problema, ela determinou de forma bem explícita os parâmetros relevantes para a análise do problema. Teve vários momentos em que eles fizeram uma análise da proporcionalidade em que os parâmetros variados afetariam o problema. Teve uma boa oratória, bastante confiança na hora de fazer essa apresentação e um bom uso de multimídia, várias animações que acabaram por contribuir para a qualidade dessa apresentação. Pontos negativos. Os erros e incertezas não foram explicitados no gráfico. Por mais que eles tenham sido citados na apresentação, seria de bom tom eles terem sido adicionados aos gráficos para que fosse melhor ilustração dos dados experimentais obtidos. Não houve variação de alguns parâmetros relevantes, como o próprio formato do copo em si. Foi apenas considerado o formato de tronco de cone no experimento, e qualquer formato, como por exemplo o tronco de pirâmide, não houve nenhuma menção e talvez isso poderia ter sido levado em consideração. Não foi medida a velocidade de rotação do planador, uma vez que essa foi mencionada como algo relevante ao efeito. E, de novo, não analisou a variação da forma do planador. Já tinha sido mencionada. Próximo. Opositor. Os pontos positivos. Ele demonstrou bastante conhecimento amplo da teoria. Ele conseguiu, além de acompanhar o que a equipe relatora dizia, ele conseguia inferir vários questionamentos interessantes para a construção desse problema. E ele teve bastante confiança nos seus questionamentos, isso é muito importante, principalmente num debate, e isso foi, de fato, bem construtivo. Pontos negativos. Ele acabou não focando em fazer questionamentos à equipe relatora durante o fight. Ele começou a questionar demasiadamente a base teórica, enquanto, desculpa, faltou uma palavra, mas questionamentos quanto à parte experimental. Achei que você deu muito enfoque à parte teórica, enquanto a parte experimental poderia ter tido um enfoque maior durante o fight. Ele questionou a análise de erros do desvio padrão, mas ele não esperou para ouvir a resposta do relator. Como a gente está num debate, eu acho que os dois grupos têm que ter o seu momento de fala. Teve certo desrespeito à equipe relatora, justamente por conta do ponto anterior. Ele não questionou a variação dos pontos relevantes que foram citados no slide anterior. E ele citou alguns parâmetros cuja relevância não parecia ser essencial ao problema. Aquele efeito mencionado, de fato, não parecia ser um dos parâmetros mais importantes para o problema. Agora o time relator tem dois minutos para as suas considerações finais. Ok. Eu queria começar fazendo algumas considerações a respeito das críticas do avaliador. O primeiro é que os nossos erros e incertezas não foram explicitados no gráfico. Ele está certo em afirmar isso, porém indicamos os erros abaixo do gráfico. A maioria dos gráficos, se apresentássemos uma barra de erro, poluiria a visualização destes. Porém, concordo que certos gráficos poderiam ser melhorados se sim tivéssemos incluído a barra de erro. Ok. Quanto à variação do formato do planador, eu falei que variamos uma série de copos, e dentro destes variamos os ângulos. Mas, sim, não variamos formatos além do tronco de cone. Só que você poderia prever o efeito, teoricamente, que seria uma maior força de arrastro, por causa do coeficiente de arrastro. E, basicamente, um efeito totalmente diferente da camada da boundary layer, que seria a camada limite ou camada superficial. Ok, é basicamente isso. Eu queria agradecer a ambas as equipes, avaliadora e opositora, e eu queria me desculpar caso eu tivesse ofendido alguém ou fosse muito incisivo durante o fight. Muito obrigado. Vamos para as perguntas do júri. Júri, está ligado o microfone lá do júri? Fala alguma coisa, hein? Tenta agora, hein? Então, vamos lá. Vamos começar de novo aqui. Então, de novo, perguntas rápidas para a gente poder passar por bastante gente. Vai lá. Para a equipe relatora, qual o passo que você utilizou na sua integração com o método de Euler? Método de Euler? A gente usou o método de Euler. Basicamente... Passo. Como assim? Passo? Passo. Quanto aos... Um número. Não sei, na verdade. Botamos para realizar uma série de testes entre cada tempo. Você fala da integração da equação, correto? Sim. Não sei o número exato. Provavelmente foram grandes para realizar um gráfico daquela complexidade. Para a equipe oponente, por que você considera que Bernoulli não seria ou seria válido neste problema? Ele não seria válido porque a gente não tem uma única linha de fluxo, né? E ele é turbulento. Para a equipe avaliadora, como que o formato do copo interfere na maximização do efeito? Ou seja, por exemplo, na máxima altura atingida pelo planador, os loops formados e assim por diante. A avaliação do formato do copo alteraria a forma como seria gerado o arrasto. Dessa forma, tanto a força Magnus quanto a força de arrasto que acabaria por desacelerar a velocidade de rotação seriam alteradas. Mas, dessa forma, a forma como a gente interage com o ar seria variada, dependendo do formato do copo. Para a equipe, primeiramente para a equipe relatora, suponha que eu tenha um copo que ele seja perfeitamente liso. Quando você executa o lançamento, pergunta, o efeito Magnus vai ocorrer? Perfeitamente liso? Perfeitamente liso. Com o eficiente de atrito igual a zero. Com o eficiente de arrasto. Do copo, do copo. Do copo. Isso. Pelo fato que ainda tem uma viscosidade, ainda haverá uma camada superficial. Então, sim, ainda haverá o efeito Magnus. O que não haverá seria o fator do arrasto. Equipe oponente, concorda? Não. Equipe avaliadora, concorda? Também não concordo. Para a equipe relatora, vocês calcularam a velocidade angular a partir dos vídeos? Se a gente calculou ou se a gente obteve no experimento. No experimento? Não, não obtivemos diretamente esse valor. Primeiro, porque seria impreciso por uma análise fotográfica, que foi analisada. E segundo, não, é basicamente isso. Seria bastante preciso, só que a gente variou a força, que seria o equivalente a uma variação da rotação. Quantos quadros por segundo tem o vídeo de vocês? 30 frames por segundo. Então, se vocês fossem calcular essa velocidade, qual seria a precisão? Bem, é um sobre 30 avos de segundo. Está ok. Obrigado. Uma pergunta para as três equipes. Vamos supor que eu faça o planador, que a seção reta do planador seja bastante reduzida, ou seja, eu quero um microplanador Magnus. Vocês poderiam ter alguma ideia do que aconteceria com a dinâmica do movimento? Seria similar ao que vocês observaram com o copo ou não? Você pode repetir a pergunta? Vamos supor que eu faça um microplanador Magnus. Um microplanador Magnus. Ele não seja um objeto realmente macroscópico. Você poderia me dizer o que acontece com a dinâmica? Seria igual à que você obteve? Espera aí. Primeiro, se eu fizesse uma análise dinâmica, uma análise newtoniana, supondo que a massa seja proporcional ao volume, o efeito seria o mesmo. Só que essa análise não é tão válida se fosse microscópico. A colisão do planador com o ar, a mudança da velocidade causada pela colisão com o ar não poderia ser desprezível, porque a quantidade de momento seria muito menor devido à baixa massa. Mas, tirando isso, mantendo o mesmo formato, ele apresentaria, não sendo microscópio, e haveria mesmo comportamento sendo adicionado o que já foi comentado. Supondo a massa constante ou não? Supondo a massa constante. Não teria o efeito de arrasto, só se ocorressem as colisões com o ar. Mas o efeito continuaria ocorrendo, sim. Pergunta para a equipe relatora. Vocês, em um determinado tempo do fight, vocês disseram que enfiaram o momento de inércia no meio das contas, para pelo menos falar um pouquinho do torque que seria gerado, para explicar de uma maneira tanto quanto qualitativa até, sem problemas com isso. Mas, no final, vocês disseram que a massa era o mais importante. Então, eu queria perguntar se, para maximizar o efeito do looping, se você dobrar a massa é mais importante do que se você dobrar o raio. Creio que não, porque, dobrando o raio, o raio aparece quadraticamente, basicamente em todas as posições das equações. Então, seria mais relevante que a massa. Se dobrássemos. Obrigado. Para a equipe avaliadora, como maximizar a altura que o planador chega? Avaliadora. Aumentando o efeito magnus, porém, sem superar a força peso, de modo que não haja um looping e ele consiga alcançar a altura máxima. E como aumentar? O que variar para aumentar a força? Aumentar a viscosidade do líquido, aumentar a velocidade de rotação, aumentar a velocidade de translação do copo, a velocidade do copo em relação ao fluido. Esses vários fatores aumentariam o efeito e, dessa forma, aumentariam a altura. Posso realizar um comentário? Sim. Resposta? Uma avaliação da viscosidade, pequena pelo menos, não é tão relevante quanto a altura máxima. Eu digo pequena, não de ordem de grandeza. Dentro da mesma faixa de ordem de grandeza, não é tão relevante quanto ele tinha falado. Porque só vai variar a espessura da camada limite. Só que a espessura para valores pequenos, que é o caso do experimento, não é tão relevante. Porque, senão, a nossa análise quantitativa a respeito da camada superficial se desintegraria. Então, não. Vocês concordam ou discordam? Concordo. Para as três equipes, qual o efeito de rugosidade no superfície do seu planador? Bem, o efeito de rugosidade, com uma rugosidade com poros, haveria uma formação de mini-vórtices na superfície, rugosidade, logo, uma formação de mini-turbulências, e isso afetaria o escoamento da camada superficial, logo, mudaria o fenômeno. Logo, para rugosidades relativamente grandes, o modelo apresentado de camada superficial não é válido. O arrasto mudaria, o efeito magnético seria maximizado. O aumento da porosidade, mudaria a forma como o planador interage com o ar. Ele aumentaria o arrasto e aumentaria também o efeito magnético. É uma pergunta para o relator. Você fez um experimento também na água, certo? Certo. Houve uma variação no trajeto? Sim. Quando se realiza o experimento na água, devido à maior densidade da água, a variação do sentido do deslocamento é qualitativamente bem maior. Eu não posso te apresentar os dados quantitativos da variação de velocidade entre o ar e a água, porque eu não realizei quantitativamente essa variação de velocidade. Mas eu posso te afirmar qualitativamente que, sim, a variação é bem maior no caso da água. Você acha o efeito do empuxo relevante? Você acha o efeito do empuxo relevante? Bem, foi apresentado na nossa equação o empuxo sobre a massa, que, basicamente, seria a aceleração causada pelo empuxo. No caso do ar, devido à baixa densidade do ar, isso não vai ser tão relevante. Mas, no caso da água, que é onde a densidade é da ordem de mil vezes maior, sim, isso vai passar a ser um efeito bem mais relevante. Obrigado. Uma pergunta para as equipes oponente e relatora. Suponhamos que o planador seja lançado com velocidade de translação nula. Então, eu coloco em uma máquina de rotação somente e o lanço dessa forma. Eu queria perguntar, então, se o efeito Magnus continuaria ocorrendo e, se sim, que vocês fizessem um esboço e indicassem com a ponta do dedo, como seria a trajetória do planador? Bem, se você só rotacionasse ele, só rotacionasse sem uma leve implicação de um momento, sem erro. Sim, velocidade de translação nula, apenas rotação em torno do eixo de simetria do planador. E uma última condição, você soltaria ele ou você... Soltaria. Sim, então, soltando, ele adquire uma velocidade. Então, para efeitos práticos, ele começa nula a velocidade, mas deixa de ser nula com a trajetória. Então, sim, haveria o efeito Magnus. Poderia indicar com o esboço a trajetória dele? Pode ser com o dedo? Ou posso... Com o dedo. ok. Temos uma rotação e, quando ele cai, a força vai ser perpendicular à velocidade, vai ser perpendicular à rotação e à velocidade. então, o decraimento seria dessa forma. Uma última pergunta? Alguém tem? Só para fechar, vai lá. Só para deixar mais claro, aqui para a equipe do júri, vocês fizeram a captura do movimento frame-a-frame ou vocês usaram a questão de dados? Não, frame-a-frame. Não foi feito o uso de trackers, porque trackers apresentam um eu, até que relativamente grande, que poderia ser evitado claramente com uma análise frame-a-frame de cada posição. Então, a incerteza do trackers ou de um Arduino, sei lá, possível, um sistema de aquisição de dados, seria maior? A incerteza de um tracker seria maior do que uma análise frame-a-frame. Ok. Infelizmente, o tempo está esgotado. Vamos, então, para as notas do júri. Por favor, senhores jurados, registrem as notas das três equipes. Obrigado. Ok, assim chegamos ao final da segunda rodada deste Physics Fight final. Na sequência, a gente fecha os fights do YPT Brasil 2015 com Integraldo como relator, Lambda 4 como oponente, Físicos X como avaliador e a apresentação do problema número 2, Coluna de Fumaça. Até já.